Pablo, 46 anos, ganhou um Future. O que dói no corpo de um tenista com essa idade depois de uma partida tão intensa como essa? Não, acho que a pergunta é o que não dói. Aí, se eu te falo que não dói, alguma coisa... Não, eu, sinceramente, eu achei que ia estar muito pior fisicamente, mas eu acordava no dia seguinte, ele me perguntava como você estava. Ele me falava, hum, estou bem. Aí acordava e falava, estou bem, estou bem. Hoje foi o dia que mais cansado eu estava, faz parte, mas estamos aí. Fernando, esse ano você também ganhou um Challenger nas duplas, né? Os ensinamentos do Pablo tem surtido bastante efeito, né? Só com o Argentino. Com certeza, ele passa muita coisa para nós fora da quadra, nos treinamentos e foi uma experiência muito legal. Nesta semana, a gente joga junto, porque ele realmente pode sentir ali um momento do jogo e pode passar alguma coisa ali dentro, assim, realmente é diferente e, pô, valeu muito a pena. E Pablo, comenta a experiência, né? Você é o Master, venceu um torneio aqui profissional e ensinou os garotos como realmente se joga a dupla, certo? Não, não ensinei nada. A gente vai fazendo o que sabe. Os meninos, tem alguns que estavam, a semifinal e a final foram jogos duros, ganhamos 10 a 8, sem nenhuma brecha, foi 10 a 8, 10 a 8. Então, foram jogos duros, se jogou bem. E eu acho, assim, a dupla, como eu falo para eles, né? E agora, para o Fernando, eu falei para ele o tempo inteiro de fazer saque-rede, praticar saque-rede, independente do resultado, eu quero que eles aprendam esse complemento de saque-rede que depois eles vão jogar para se levar para a praça simples. E agora é só comemorar, né? Agora sim, comemorar no avião, vambora, macaco. Acho que eu vou dormir no físio já à noite.